Cais do Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia, muita gente aguardando atendimento aqui nesse feriado de carnaval. A senhora chegou aqui, que horas? Cheguei aqui meio dia, minha querida. Informaram alguma coisa sobre o atraso? Não, informaram não, porque eu passei a noite com o diarreia, né? Vim aqui para um pronto-socorro, ser atendido mais rápido, né? E nada? Não, estou muito fraca. Está aqui há mais de três horas? É, e não tem atendimento aqui. Assim que a gente chegou, essa área estava bem mais cheia de pessoas, mas aí as pessoas foram chamadas lá para outra área. E ali dá para ver que a fila continua, olha só, mais pessoas aí aguardando atendimento médico. Conta uma coisa, vocês chegaram aqui no Cais do Nova Era com a sua mãe, de 84 anos. Como é que estava o estado de saúde dela? O estado de saúde da minha mãe é o seguinte, o dedinho dela começou uma ferida. Aí a gente veio aqui e o médico mandou para casa. Aí o dedinho dela arruinou, a gente veio com ela para cá. E desde então mandou a gente lá para o gol, lá da saída de Umas. Aí de lá mandou para cá. Daqui mandou para o APA. Do APA mandou para cá. Agora a gente chamou a televisão aqui, eles foram com ela para o APA e já está de volta de novo. Diz que não tem nada a fazer. E minha mãe vai perder a perna, porque está só subindo a infecção no pé dela. Isso é uma vergonha poder pôr desse jeito aí com a população, né? Sofrimento. Minha mãe está com 84 anos e não tem jeito de fazer um tratamento, não arruma nada. Esse povo não faz nada para ninguém. Chegando aqui no Cais de Campinas, a situação não é muito diferente. Muita gente esperando, muita gente aguardando. Como é que está a situação? Está acompanhando a mamãe? Sim. Não está tendo clínico geral aqui, só está tendo pediatra. A pediatra está com os pés inchados e a gente não sabe para onde que é agora. Não tem atendimento? Não, ninguém falou nada. Eu perguntei na recepção, eles disseram que não tem e não tem como levar. Eu estou esperando meio de transporte para eu ir para outro Cais. Essa mulher procurando atendimento disse que não conseguiu porque só tem pediatria. Só que essa informação não está batendo. Tem muitas mães com crianças aqui sem atendimento. O que está acontecendo, já que aqui é o local onde, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é o local onde tem pediatra? Está acontecendo que a gente chega no materno infantil, eles estão mandando todo mundo para cá e sendo que lá dá para atender. O caso da minha filha é falta de ar, bronquite asmática. É um caso sério porque ela já chegou no ponto de dar convulsão, quase já perdi a vida dela. Chega aqui, é esse por causa e a menina está com falta de ar e fala que é simples, que é só esperar. E não tem ninguém para atender? E não tem ninguém para atender. Ela precisa de atendimento? Precisa, ela tem convulsão. Não é para passar a noite todinha, acordar a vigia, não é para não ter convulsão. E aí chegou aqui, tem quanto tempo você está esperando? Já tem um tempinho bom. A dona Neuza estava me contando que ela tem um netinho de dois anos, que descobriu recentemente que ele tem hidrocefalia, está internado. Está precisando do que, dona Neuza? Já está encaminhado, o nome dele já está no sistema para ir para o hospital da criança para fazer a cirurgia. Só que todos falam para mim que vai ser difícil ele ser chamado, porque a cirurgia é cara e o SUS fica segurando para não pagar. E se ele não pagar, eu não tenho condição de fazer. E ele está internado aqui no Caio de Campinas? Desde sexta-feira, aqui no Caio de Campinas. Aqui é uma história mais complicada que a outra. A dona Ed Lourdes, 63 anos, está há nove dias aqui. Ela tinha uma pedra na vesícula que desceu para o fígado? Para o fígado. E você vê a situação dela, está tão complicada, você pode olhar os olhos dela. Estão todos amarelos. Isso aí é sinal de que tem alguma coisa errada no fígado, né? Isso, é porque a pedra está no canal do fígado, então empata a bilis funcionar, sabe? Aí eu não posso comer, eu estou só o couro e o osso. E a senhora precisa de quê? E precisa de uma vaga, onde eu fui operada a primeira vez, no Castro Soluciano, né? Hoje saiu duas vagas, mas a minha não saiu. E aqui no Caio de Novo Mundo, a situação é bem diferente. Segundo essa atendente, olha só a lista, são quantos médicos atendendo hoje? Três clínicos, dois pediatras e um cirurgião. Até cirurgião? Graças a Deus. Pois é. Mas a situação não é a mesma em toda a Goiânia, não. Essa mulher aqui está me contando que ela já rodou Goiânia procurando atendimento. Sim, moro no Amin Camargo, vou naquele UPA lá do Itaipu, não consigo atendimento lá, que diz que só atende se chegar morrendo. Acabei de vir também do Materno Infantil, lá não atende eles, me mandaram para cá. E aqui vai ser atendido? Graças a Deus vai. E aqui vai. Obrigado.